MÚSICA 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 ela que aqui então aqui tem o pc inteiro junto com tela e o teclado está lá o mouse está aqui o headset está aqui que vai nessa mochila microfone isso aqui também vai o guarda canta uma parte aqui aí aqui tem tênis e tal tudo e vindo pra cá aqui tem a mala onde tem a maioria das roupas que ela está explodindo e agora eu vou pegar a outra câmera que é a da sony que faz um tempinho que eu não uso deixei ela carregando ali não sei se ela vai aguentar tanto assim em relação ao viagem e tal mas vai fazer umas cenas muito legal até que a bateria durar e daí eu vou usar aquela porque ela está aqui porque ela é bem mais compacta ela não é tão ágil como essa mas essa daqui eu vou deixar na mochila até provavelmente em são paulo não sei porque a mochila vai estar bem longe de pegar as coisas eu vou deixar só algumas coisas bem que vão ser mais úteis para fácil acesso e é isso eu vou continuar a gente trocando as coisas que o meu embarque às 4h20 começa e agora são 2h28 claro eu tenho tempo mas eu ainda tenho que ajeitar as coisas e tal ainda tem algumas coisas para colocar na mochila principalmente que a mochila até está cabendo as coisas que é mais tranqüilo que eu achei que ia caber só que ainda falta o aparelho no guard cam o headset e o microfone e isso daqui eu vou ter que ver como é que vou colocar na mala que eu não tinha me dado conta que tinha isso aqui também e é basicamente isso bora lá então aqui ó eu consegui evitar a maioria das coisas que estão aqui ó nessa mochila que está um pouco estofada e pesadinha né muito bacana legal e além dessa mochila tem duas malas que estão explodindo também que essa daqui eu mostrei que está tudo pc e essa aqui tem tudo um monte de roupa e as duas estão explodindo tá tudo explodindo aqui e é isso muito bacana muito legal já está tudo certo aqui ó com os cadeadinho e está praticamente pronto só vou pegar o celular que está carregando ali e se organizar e praticamente dá para ir o embarque às 4h e agora é 3h da tarde então ainda tem um tempo mas claro daqui a pouco eu vou começar a me aguentar e ir lá e isso aí eu vou ir para são paulo olha lá então aqui ó estão prontas as duas malas aqui e essa mala aqui pequenininha resolveu bugar o sistema de cadeado que eu ia abrir para colocar uma coisa a mais que eu acabei colocando a mochila que também é lotado mas eu consegui tá bom e agora vamos vamos ver como é que eu vou levar essas duas malas que podia ter aquele sistema da dolce bag que tu simplesmente acopla uma na outra mas como não tem eu vou ter que me virar né no caso claro uma vou despachar então o bom é que eu vou poder no aeroporto gravar algumas coisas e tal mas né enquanto isso eu não vou ter uma mão livre isso é um tchau para esse apartamento porque provavelmente a próxima vez que eu vim a porto alegre eu não vou ver esse apartamento então é isso bora para o aeroporto bora para são paulo chama o uber e é isso E aí E aí E aí Então eu cheguei aqui em São Paulo ontem no caso, eu não ganhei muito porque eu sei que tá aí e tal, e aqui eu tô no meu apartamento, meu quarto que tá um pouquinho desarrumado mas aos poucos vai arrumar, então aqui ó, pra contextualizar melhor, que eu cheguei ontem aqui e agora já é noite novamente e eu cheguei bem cansado e tal, não gravei mais nada, aí aqui eu tô morando nesse apartamento, que é muito bacana, muito legal, junto com o meu amigo, né, e o meu quarto é lá, olha só, aqui ele é meu quarto e vamos fazer um pequeno tour do quarto, né, o quarto é esse, não é um quarto muito grande, as coisas tão tudo jogada por enquanto, porque eu cheguei aqui, a mala até o zíper daquela mala tava emperrado, né, eu tive que desemperrar e tal, não era o zíper, era o cadeado, eu tive que quebrar o cadeado e não funcionar mais agora. E aqui tá tudo jogado porque eu dormi nesse colchão de ar, mas a partir de terça, né, que eu comprei hoje um colchão muito legal, muito confortável e eu tava lá até agora agitando todas as coisas e eu do fim eu acabei conseguindo um monte de desconto do colchão e terça vai chegar aqui e eu vou ter uma cama e amanhã provavelmente eu vou comprar travesseiros, que eu preciso. É isso, eu mandei aqui pra São Paulo e, cara, eu não sei o que dizer ainda, vai ser uma experiência muito interessante, vai ser uma experiência bem diferente, vai ser tudo by myself e é uma nova fase da minha vida, né, e agora eu vou ficar bastante nos vídeos e tal, vocês vão ver muito mais conteúdo, talvez lá nesse canal, mas em outros canais, né, e agora o que eu vou fazer é montar o PC, que eu vou pegar uma mesa aqui que o Theo tem emprestado por um tempo, até eu comprar minha mesa e minha cadeira. vou lá, né? Tchau, tchau, tchau.